O Grupo de Festival de Inverno de Genta Nossa partiu do Resort Praia Pasquero em direção à cidade de Rougui. Na nossa primeira paragem foi uma pequena aldeia típica de Cuba. Tivemos a oportunidade de dar um passeio e ver como é o dia-a-dia da maioria do povo cubano. Rougui é uma província de Cuba. A sua capital tem o mesmo nome de Rougui. A população urbana é de 654 mil habitantes. Foi fundada como San Asidro de Rougui em 1545, devido ao seu fundador Garcia de Rougui, um oficial militar espanhol. Subimos até o ponto mais alto de Rougui com a vista para a cidade. A cidade de Rougui está a 760 quilómetros a sudoeste de Ravana. A cidade de Rougui. Acesse a representação de estado parceiro de Rougui. A história da Rougui. Durante esse nosso passeio a Roguin fizemos uma curta paragem na casa funerária onde se encontrava o corpo e a família de um dos elementos do grupo de animação do resort que faleceu no dia antes com um ataque cardíaco. Os nossos companheiros de viagem fizeram uma colheita dentro do autocarro para ajudar a jovem família de Anjo. Música Paramos na Praça Central e tivemos tempo para passear, fazer compras e de tomar uma bebida na Casa da Música. Música 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 Música